PCD Caralho, essa tropa é foda É o timão que pega ela Timão, seu safado Pega ela, amassa ela, dá uma soa de firoca É o timão que pega ela Timão, seu safado Pega ela, amassa ela, dá uma soa de firoca Patrônca, trônca, trônca, trônca e não lança, depois taca a piroca Pega, reca ela, amassa ela, dá uma soa de firoca Patrônca, trônca, trônca, trônca e não lança, depois taca a piroca Pega, reca ela, amassa ela, dá uma soa de firoca O chefe, chefe que pega ela Pega ela, amassa ela, dá uma soa de firoca Dá uma soa de firoca O chefe, chefe que pega ela Pega ela, amassa ela, dá uma soa de firoca Dá uma soa de firoca Patrônca, trônca, 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 trônca e não lança, depois taca a piroca Pega, reca ela, amassa ela, dá uma soa de firoca O feijão que pega ela Pega ela, massa ela, dá uma suor de piroca O feijão que pega ela Pega ela, massa ela, dá uma suor de piroca A trança, a trança, a trança e não lança depois tanca a piroca Pega, pega ela, massa ela, dá uma suor de piroca O zi, o zi é o que pega ela O papai tá bonitão, nós tamo naquele pig E o papai tá bonitão, nós tamo naquele pig Quem caiu, pega ela Pega ela, massa ela, dá uma suor de piroca Pega ela, massa ela, dá uma suor de piroca Pega ela, massa ela, dá uma suor de piroca É o timão que pega ela Pega ela, pega ela, massa ela, dá uma suor de piroca A trança, a trança, a trança e não lança depois tanca a piroca Pega, pega ela, massa ela, dá uma suor de piroca Caralho, essa tropa é foda Timão, seu safado